Olá, meu nome é Therese Fernanda Alves, eu sou aluna do mestrado em Química e o projeto que vou apresentar hoje é o emprego da cromatografia líquida com detecção por fluorescência para determinação de amigas em matéria particular do planeta atmosférico. Segundo a OMS, a poluição atmosférica causa 7 bilhões de mortes prematuras por ano, na quais no Brasil as principais fontes de emissão são setores de transporte, queima de ver massa e os processos industriais, na qual, por meio do processo de combustão, acabam liberando óxido de carbono nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e material particulado para atmosférico. O material particulado é subdividido por tamanhos, a gente pode ver a comparação dos seus tamanhos com um fio de cabelo, e o material particulado 10, MP10, é a partícula de 10 micrômetros até 2,5, na qual é considerada a fração grossa. Ela pode ser inalada pelo corpo humano e alcançar regiões da laringe. Enquanto o material particulado 2,5, é a partícula igual ou inferior a 10,5 micrômetros, considerada como a fração fina, que pode alcançar a fração torácica do nosso pulmão. As aminas são um grupo de compostos que são emitidas pelas principais fontes de emissão, na qual, quando presentes na atmosfera, participam de reações secundárias com ácidos para a formação de sais na fase particulada, causando todo o impacto na saúde e no meio ambiente. O objetivo desse trabalho é realizar o emprego da cromatografia líquido contra detecção por fluorescência para determinação de aminas primárias em material particulado fino e atmosférico. A amostragem foi realizada no ano de 2017 e 2018, utilizando o amostrador de alto volume e raivou, e foi realizado na Saoel, em Londrina. Para determinação de aminas por fluorescência, é necessário, então, realizar uma derivatização. Então, dessa forma, será utilizado a oftaldeia de 2-metratanol como reagentes para essa derivatização, para a formação de um complexo de amina fluorescente, que irá permitir essa detecção. As técnicas de análise utilizadas são cromatografia líquida de alto desempenho, detecção por espectro florimétrica, nos comprimentos de excitação e emissão, em 334,444,443 nanômetros. Inicialmente, já foi verificado o melhor gradiente de fase móvel, na qual o valente A em amarelo corresponde à água, o B em verde é metanol, e o C em azul é acetonitrila. Também é possível observar os picos resultantes dessa fase móvel, que são correspondentes à amônia, metilamina, etilamina, propilamina e botilamina, respectivamente. Espero que esse trabalho inferir sobre a transunalidade as contribuições das espécies nitrogenadas, e com os resultados comparar com as qualitadas na cidade de São Paulo. Também será calculado o coeficiente de coletação de Pearson para determinar o grau de relação entre duas aminas distantes, obtendo informações sobre a sua origem. Eu agradeço a Universidade Estadual de Londrina, a CAPES e a ULACA.